E vou menina forte e bonita Vou eu te ofrecer E vou menina forte e bonita Cabal e pene na bufos de fitas Quanto é que vou te poram Vou eu te ofrecer Música Sia upenu wakufeta, ka ufazangu nispeta, kani voli mmewaseta, minda shindu sabi muta shindu satispeta Sia upenu wakufeta, ka ufazangu nispeta, kani voli mmewaseta, minda shindu sabi muta shindu satispeta Música Gostaria e voce manco encheu, dá uma chance em que você negatiu, me encanta prometer o mundo, manda dedicar um sentimento profundo Gostaria e voce manco encheu, dá uma chance em que você negatiu, me encanta prometer o mundo, manda dedicar um sentimento profundo Música 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 Sia upenu wakufeta, ka ufazangu nispeta, kani voli mmewaseta, minda shindu sabi muta shindu satispeta Música 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 Dandivo de mewasita Noa cometa Dandivo de mewasita Noa cometa Dandivo de mewasita Noa cometa Dandivo de mewasita Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri